O prazer de muitos políticos é que vocês dependam da gente. Vem aqui no meu pé, vem rastejar, eu vou ver se te atendo. E depois leva para uma salinha escura ainda. É muito comum acontecer em governos anteriores e não acontece agora. Da nossa parte, pela equipe econômica em especial, a gente não quer conversar com vocês. Porque vocês só querem conversar conosco, não tem problemas. E nós não queremos criar problema para vocês. Não queremos criar dificuldade para vender facilidade. Três anos e pouco sem corrupção, isso não é algo que a gente possa falar como virtude. Isso é obrigação. Se aparecer, a gente corre atrás. Vamos ajudar a desvendar esse problema, ver se o respectivo ministro, o secretário, seja quem for, errou. E se errou, vai pagar a sua conta. Aqui é diferente. Por que isso daí? Pela qualidade dos ministros. Compare Paulo Guedes com o presidiário que o antecedeu. Compare o Tarcísio com outro também que puxou uma cana. Compare o Marcos Pontes com outro que não sabia a diferença de gravidade para gravidez. E vai fazendo isso, comprarem a Damares com a Maria do Rosário.